Olá, pessoal! Eu sou o professor Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará. Sou cientista do clima e responsável pelo canal O Que Você Faria Se Soubesse O Que Eu Sei. Nós estamos mudando tudo no nosso canal, mudando o visual, produzindo novos vídeos, repaginando material anterior, justamente para oferecer a todos vocês, no YouTube, um material sério, comprometido com o debate sobre mudanças climáticas e com a ciência. É isso aí, gente! Conto com todos vocês, se inscreve no canal e divulga os nossos vídeos. Nós estamos mudando tudo no nosso canal. Estamos mudando o visual, estamos produzindo novos vídeos.